Adolescentes, crianças que nem completou um ano de idade e uma senhora que estava completando centenário nesses meses. A morte não procura idade, talvez você está aqui nesta noite agora, mas amanhã você não estará mais. A vida diz assim, louco, se eu pedir a tua alma, para onde tu irás? Então olha novamente para alguém que está do seu lado e diga assim, hoje você pode decidir. Hoje você pode decidir. Para onde a tua alma, repete mais forte, para onde a tua alma passará a eternidade. Eu estou conhecido por alguns pastores do velório. Esses dias morreu ou faleceu, parente de um espírita me chamou para fazer um culto fúnebre. Esses dias chamou de católico, eu fui também, eu fui de quem nem tinha religião, eu fui quem era cristão, eu fui de rico, eu fui de pobre. Mas para todos, aquele lugar será aberto, independente da religião, da crença, da cor, independente da condição financeira, todos nós, num dia, iremos enfrentar a morte. E a pergunta nesta noite é, você está preparado? Se a morte bater na tua porta hoje, você está preparado para morrer? A Bíblia diz assim que a morte é o último inimigo a ser vencido. Salvação é tempo de estar, depende de como você está agora. Porque pode bradar. Jesus Cristo pode chamar a tua senha, o teu nome. E para onde você irá? Há uma preocupação muito grande no meu coração. Há uma preocupação. Neste bairro onde moramos, nesta rua, Rua Vale dos Perdidos, aonde o Senhor nos encontrou, aonde o Senhor nos achou. Glorificado seja Deus. Mais de 30 pessoas jovens, uns não chegaram a ter 18 anos, uns não se passaram de 25 anos. Outros, Deus livrou da morte. Está meu amigo Amaury ali, que Deus abençoe, livrou da morte. Louva a Deus pela sua vida. Eu vi também o Leandro ali, lendo, dá um tchauzinho aqui para nós. Louva a Deus pela sua vida. E outros mil que estão aqui nesta noite, que Deus abatou, passou pelo vale da sombra da morte, mas Deus resgatou de lá. Se você está de pé aqui nesta noite, é porque Deus ainda tem uma promessa para você. E essa conversa afliada aí, que estão dizendo que quem tem promessa não morre, não vai nessa não. Porque eu tive um irmão, com 24 anos de idade, ele tive promessa, ele morreu. Ele não está presente aqui mais. Sinto muita saudade, muita dor no meu coração, mas eu louvo a Deus, que a oportunidade para ele foi dada. Como está sendo para você aqui nesta noite. E se eu fosse você abraçado, é esta oportunidade, porque pode ser a última. Tem um ditado que diz no mundo assim, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Mas eu trago um ditado para você, outro ditado para você. Diga quem é o seu amigo, que eu direi o seu futuro. É, Jesus, tu és lindo. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso já se foi, já se passou. O ditado é, diga com quem tu andas, que eu direi o seu futuro. Aleluia, Deus! Há nove anos atrás, eu também passei pelo vale da sombra da morte. Uma certa feita, passei em frente, a casa de Dona Ana, missionária Ana, minha mãe. Um pastor me chamou e disse, jovem, para de sair nas madrugadas. Eu vejo potas de polícias, correndo atrás de você. E isso em uma segunda-feira, eu não dei ouvido. Saiu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Na sexta-feira, não me recordo, foi no sábado, tinha uma festa, na casa de um grande amigo, Reginal, conhecido como Regis, sem contrapreso. Peguei uma carona para ele, porque a festa da casa dele tinha acabado. Fomos ali para o Parque Real, em uma festa de alguns amigos que estavam ali. Encontramos ali, subindo a rua da Praça da Moça. Oh, Jesus, todas as vezes que eu vejo aquele japonês da Tático, eu abençoo ele, porque um dia eu outro suei. Apanhei muito naquele dia. O Regis por agito, algumas drogas dentro do carro. Aquela viatura mandou parar, e ele não parou. Eu lembro que eu dizia, Gordão, para Gordão. E ele disse, não esquenta. Querido, eu abaixei a minha cabeça, mas deram tanto tiro, mas tanto tiro, mas tanto tiro, que ali eu clamei, por Deus. Ele não conseguiu, controlar aquele carro. Ele bateu em frente do cemitério, ali naquele poste que tem, em frente do cemitério. Eu me recordo bem, que ele ficou todo arrebentado, o rosto dele ensanguentado. Cada viatura, cada homem, que chegava, batia um pouco, levaram ele para um canto, pegaram eu, pelo meu colarinho, me levantou, me levou, não sei se todos conhecem aqui, o cemitério de Diadema, tem uma banca ali em cima, me levou atrás daquela banca, e eu ouvia dizer assim, não matamos nenhum, e o escolhido nessa noite, para morrer, foi você. Eles pegaram uma arma, deram em minhas mãos, e eu dizia que eu não ia pegar, e cada vez que eu dizia que eu não ia pegar, ele batia um pouco, cada um que ia ali, batia um pouco, e eu já tenho marca, costelas quebradas, mas eu louvo a Deus, pelas marcas. Cada vez que batia, eu lembrava das promessas de Jesus, teve uma vez, que ele me deu um soco, e eu me ajudei no chão. Ali chegou o homem, e disse, o que está acontecendo, jovem? Eu vi que aquele homem era diferente, porque todos que chegaram ali, bateram, e aquele homem perguntou, o que estava acontecendo? Ali as lágrimas, os meus olhos desceram, e eu disse, está acontecendo, porque eu sou temoso. O pastor me disse, vigia, não sai de madrugada, eu vejo portas de polícia, correndo atrás de você, e eu não vigiai. Ele falou o nome dele, eu sou capitão, nem recordo, mas eu sou pastor também, e Deus manda dizer assim, é a última oportunidade, que eu te dou. Meu Deus, Glória a Deus, Aleluia! Oxe, Satanás pediu a tua alma, mas Deus manda te dizer, que é a última oportunidade, eu tinha simplesmente, 23 anos de idade, eu achava ser jovem demais, para ser crente, pode não, eu achava ser jovem demais, para aceitar a Jesus Cristo, eu achava ser jovem demais, para ir para a igreja, eu dizia no meu coração, eu tenho tudo, eu tenho um belo de um carro, eu tenho um sono, eu tenho várias mulheres, namoradas, eu tenho tudo, para quem? para a igreja, mas eu não tinha alegria, no meu coração, eu não tinha paz, no meu interior, eu aparentemente, parecia uma pessoa alegre, mas só Deus conhecia, quando eu entrava, dentro do meu quarto, noites de insônia, que eu não conseguia dormir, aonde eu via vultos, aonde pesadelos, atormentava a minha alma, aonde eu tinha medo de morrer, aonde eu achava, que alguém ia me matar, a qualquer hora, aonde eu não podia, muitas vezes, sair para a rua, e quando eu saia para a rua, para desespero do meu coração, e eu me trancava no quarto, eu dizia, eu não quero morrer, eu era conhecido, por ser muito alegre, e simpático, mas não tinha nada disso, mas hoje eu vejo, ali queridos, me pegaram, me colocaram, dentro de uma viatura, de uma blazer, para quem conhece, o terreno ali, é um dourado, um terreno baldio, muito grande, e eles pegavam aqueles carros, e começavam a balançar, e diziam assim, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai chorar, vai chorar, vai chorar, e eles cantavam essas músicas, dizendo que meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, iam chorar naquele velório, no outro dia, e eu dizia, Deus, me dá uma oportunidade, porque eu vou te aceitar, eu vou te servir, pararam naquele carro, mandaram eu descer, olha Deus, hoje talvez só tinha uma impressa de, mas o Senhor me resgatou, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, houve uma chamada urgente, me pegaram como um lixo, me jogaram dentro daquela viatura, para você entender irmãos, era acho que onze, ou meia noite, que saímos daqui, eu fui parar lá, no parque real, no Caema, quase cinco horas da manhã, já apanhando, cheguei dentro daquela delegacia, o delegado perguntou, por que você está aqui, eu falei, eu não sei, ele disse, chama alguém para te buscar, e gera seis horas da manhã, raiando o dia, quando eu cheguei aqui em casa, minha mãe estava orando, guarda o meu filho Senhor, aonde ele estiver guarda, porque o Senhor tem uma promessa, minha mãe não sabia, o que estava acontecendo, glória a Deus, queimado, o gata longo, e triste, que ela frio da alma, da morra, e rodeava, ali eu lembrei do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, minha família, dos meus amigos, mas ninguém podia me ajudar, mas Cristo Ponte, eu estou aqui, para contar esse testemunho, para você, bati na porta, falei, mãe, a partir de hoje, eu quero aceitar, Jesus Cristo, como o único, insuficiente salvador, da minha vida, há quase nove anos, eu estou aqui, Diga quem é o teu amigo, que eu direi, o seu futuro, o seu futuro, A CIDADE NO BRASIL